Pelo menos 12 escolas estão ocupadas por alunos em Francisco Beltrão. Eles se posicionam contrários à MP 241, que impõe limites nos gastos públicos da União pelos próximos 20 anos. Entretanto, por conta das mobilizações, o calendário escolar já foi comprometido e tem nova data para terminar. Agora é no dia 28 de dezembro, sete dias a mais do que a data anterior, marcada para o dia 21. Preocupados com o desempenho de seus filhos, pais foram à frente dos portões das escolas para pedir a volta da normalidade escolar. Nós estamos reivindicando o direito dos nossos filhos de terem aula. Nós não queremos confrontar alunos nenhum, não estamos contra o movimento que eles estão fazendo, contra o que eles estão questionando de jeito ou maneira. Nós apenas queremos que os nossos filhos tenham o mesmo direito que eles estão reivindicando, a ter aula. Nós queremos que os professores que querem dar aula, eles possam entrar no colégio, eles possam dar aula. Eu tenho filho no terceiro ano, estão se preparando para o Enem, eles estão sendo prejudicados já com o ensino e psicologicamente. Porque eles estão com o psicológico abalado, preocupado com o que eles vão fazer no Enem. Uma história que falta uma semana. Tem alunos que se a ocupação continuar até o dia 31, eles vão ter que refazer uma outra data para o Enem, onde esses colégios estão sendo ocupados. Então, assim, há uma preocupação bem grande quanto isso aí. Então, assim, o direito à reivindicação é justo, é liberal no Brasil, todo mundo tem esse direito. Só que, nesses que não prejudiquem, é o terceiro também, né? Então, eu acho que nessas alturas, os nossos filhos estão sendo prejudicados. Então, assim, nós estamos numa maioria de pais, hoje estamos convocando os pais até que compareçam no fórum, hoje, seis e meia da tarde, tem uma audiência com a promotora, para que nós conversemos sobre esse assunto, ver o que nós podemos fazer quanto a isso. Nós queremos só a liberação dos colégios, pode continuar a reivindicação no colégio, fora, dali, da maneira que eles quiserem, mas que liberem os portões que os professores possam dar aula. É possível que nesta semana o Ministério Público Estadual tome alguma providência. Até lá, as greves continuam e seguem em negociação.